Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Martins, hoje você está gravando um lindo samba em homenagem a Carlos Cachaça, vamos lá, esse samba é muito bom, muito. Meu nome de batismo, Carlos Moreira de Cachaça, meu apelido é Carlos da Cachaça, modificou porque eu preferia cachaça no lugar da cerveja, de forma que aí trocaram, Carlos da Cachaça foi o Carlos Cachaça. Ginho da raça, galo de cachaça, dos arengueiros na fina flor, Mito da massa, Carlos Cachaça, da verde e rosa o embaixador, O tempo passa, na corredeira, Carlos Cachaça bebeu mangueira, raiz e tronco, folha sagrada, onde o morro rei escreve a história do seu povo, Mas essa é verdadeira, são os tambores, que narram a lenda guerreira, no quilombo da estação primeira. E é tão bonito, ver um sanguísta transformar-se em dança, De ramos verdes, onde o vento e a sombra, transmite aos filhos sua herança. Quando o avoredo amanhece, vestindo rosa, da aurora bordadeira, Cada estrela troca o céu pela bandeira da mangueira. Cada estrela troca o céu pela bandeira da mangueira, mangueira. E o gênio da raça, carros cachaça, dos arengueiros na fina flor, E o gênio da raça, carros cachaça, carros cachaça, cabelo de rosa embaixador, O tempo passa, na corredeira, carros cachaça bebeu mangueira, raiz e tronco, folha sagrada, onde o morro rei escreve a história do seu povo, Mas essa é verdadeira, são os tambores, que na mangueira da mangueira, Do quilombo da estação primeira. E é tão bonito, ver um sanguísta transformar-se em dança, De ramos verdes onde o vento e a sombra, transmite aos filhos sua herança. Quando o avoredo amanhece, vestindo rosa, da aurora bordadeira, Cada estrela troca o céu pela bandeira da mangueira. Cada estrela troca o céu pela bandeira da mangueira. Cada estrela troca o céu pela bandeira da mangueira. Amorada, maluco, que beleza!